MinutoFaze. Oferecimento Riverside Park Hotel. Pressão na definição do dicionário, ato ou efeito de pressionar, comprimir, apertar. Palavra que define a tensão que muitos universitários sentem durante essa etapa da formação profissional. Dar conta do extenso conteúdo, tirar boas notas e conciliar estudo e vida social. São alguns dos fatores de pressão enfrentados pelos alunos. Por isso, o Diretório Acadêmico de Enfermagem colocou a temática em debate. As discussões contaram com a participação de especialistas e o apoio da instituição. Esse é o objetivo do Diretório, da AG. O objetivo foi trazer esse tema com psicólogas da cidade, a Melina e a Débora, e também a psicopedagoga da faculdade, como a coordenadora do curso, para explicar para todos o que acontece. Porque as pessoas não entendem, acham que não acontece com estudantes, que o estudante só está estudando e está tudo bem. Mas não, são muitas as pressões. Então, nós estamos aqui para tentar mostrar para todo mundo que ninguém está sozinho, que nós estamos unidos e que nós podemos vencer cada dia mais isso. Para a coordenadora do curso de enfermagem da FMP FASE, o acolhimento ao estudante é uma medida eficaz na redução do estresse, prática que deve ser aplicada desde o primeiro dia de aula até a formatura do aluno. Nós estamos nesse projeto desde o primeiro dia, na recepção dos ingressantes. Nós já estamos fazendo essa passagem na discussão dessas questões. E em todo o curso, estamos trabalhando ativamente com cada aluno, praticamente trabalho artesanal para detectar as suas pequenas preocupações que podem virar grandes preocupações no futuro. Quando ele entra aqui, que ele vê esse universo de pressão, ele não tem instrumentos para lidar com isso. Ele responde como? Ansiedade. E, às vezes, em casos mais graves, com próprios problemas de saúde mental, como a depressão. O que nós procuramos fazer hoje aqui? Nós estamos tentando promover catarses, entre eles, para vermos onde podemos atuar de forma a prevenir maiores complicações, mas, ao mesmo tempo, não perder o foco de uma formação universitária. Afinal, na enfermagem, trabalhamos com vida, morte, doença, dor. Não podemos perder esse foco. Então, temos que agregar os valores da enfermagem, responsabilidade e compromisso. Daí esse encontro, para podermos discutir essas questões, para, de alguma forma, facilitar a vida deles na hora de encarar essa realidade. Iniciativas como essa deixam os alunos mais seguros para seguir em frente e para procurar ajuda quando sentirem dificuldades. É importante ter consciência de que as pressões fazem parte da vida e é preciso aprender a lidar com elas. Mas, com a ajuda de amigos e profissionais, o caminho fica mais leve. Eu achei que foi esclarecedora para poder dar apoio aos estudantes, que, como foi citado na palestra, muitos de nós passamos por problemas internos e externos e problemas que a faculdade acaba dando uma pressão a mais na gente, como foi abordado. E acho que foi válida para dar uma esclarecida, porque, muitas vezes, a gente sente essa pressão e a gente não consegue exteriorizar ela ou, então, resolver. E, com os conselhos que foram dados a nós aqui, deu para reparar em expressões de pessoas na plateia de como eles começaram a se sentir um pouco mais à vontade, ou até mesmo mais à vontade, a procurar a Ana Helena. E é muito gostoso ver que a faculdade oferece esse suporte, oferece essa ajuda para nós de uma forma tão ampla e acolhedora, porque eles poderiam muito bem deixar de lado os estudantes e manter aquele fluxo educativo e cognitivo, como foi abordado, em vez de buscar saber como é o nosso emocional, como nós estamos aqui dentro, como nós reagimos. A faculdade nos obriga a começar a trabalhar esse lado que a gente tem que começar a resolver, e que a vida adulta é isso, é você resolver as situações. Então, assim, é uma pressão? É, mas tudo na vida é pressão. A gente não sofre com a sua pressão aqui, sofremos em casa, não vamos nos sentir no trabalho. Onde a gente está, a gente vai sentir pressão. E você nunca vai estar, ah, eu estou livre de pressões, eu estou totalmente à vontade. Não, eu acho que isso existe. Eu acho que a gente sempre vai trabalhar com pressão. É claro que as vezes mais leve, outras mais pesadas, mas isso faz parte do cotidiano da pessoa, isso faz parte da vivência. Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe até o meu amor Coração não é tão simples que pensa Não, eu acho que a gente vai estudar Minuto Faze Oferecimento Riverside Park Hotel